Agora Tá bem assim Cacau Caquete dois Caquete dois Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta o tapete de bem-vindo E na janela a aguinha pro beija-vô Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele garpe que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você É você Não faz mal Na estante, tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele papel que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Eu e seu Eu e seu Seu e meu Nosso amor Nas paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal Nas paredes pintadas da cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro A gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal Foi uma desafinada bonita também 1% de bateria É você É você Não faz mal É você